Música O Banco de Sangue é uma instituição importantíssima para a cidade e região. O Direxin, após nove meses fechado, abriu recentemente, dia 21, numa quarta-feira. O nosso convidado de hoje é o Jackson Arpini, o administrador judicial do Banco de Sangue de Direxin. Jackson, agora que reabriu o Banco de Sangue, qual é a estrutura que está sendo disponibilizada? Boa noite aos telespectadores da TV Câmara. É sempre uma satisfação muito grande retornar a este estúdio para transmitir informações com relação à saúde, de modo especial hoje, informações pertinentes ao Banco de Sangue de Direxin e região. Uma saudação especial à Alice, a nossa entrevistadora, e também um agradecimento pelo convite. Nós reabrimos na última quarta-feira, dia 21 de setembro, iniciamos o agendamento do Banco de Sangue e vamos abrir as portas em definitivo para as coletas, processamento, armazenamento e abastecimento de sangue no dia 26, uma segunda-feira, onde então retomaemos os trabalhos da Unidade Hemoterápica de Direxin. Qual o número de funcionários agora? Aumentou em relação a quando ele fechou? O Banco de Sangue se constitui por uma equipe multiprofissional, são profissionais de diversas áreas, num quantitativo de 13 profissionais, onde incluem médicos, enfermeiros, farmacêutica bioquímica, técnicos de enfermagem, secretárias e higienizadora. E houve alguma reforma após esse fechamento? Nós passamos por diversos ajustes internos, tanto com relação à estrutura, com relação à parte administrativa. Obviamente que as mudanças mais consideráveis foram do ponto de vista administrativo. Houve a reformulação de todos os procedimentos operacionais padrões, que são chamados POPs, de acordo com uma portaria editada em fevereiro, portaria número 158 de 2016. Então nós tivemos que ajustar esses procedimentos à legislação vigente. Houve uma série de alterações com relação ao caderno de registros, que foi um dos apontamentos da divisão de visões sanitárias. E realizamos alguns ajustamentos internos, no sentido de que? De dotar, de prover a unidade com total segurança para os serviços hemoterápicos. Nós tínhamos uma questão muito importante com relação à localização do sanitário dos doadores. Nós realizamos então um POP específico, um procedimento operacional padrão específico para essa situação. colocamos sinalizadores no chão da unidade para direcionar de forma correta o local onde o doador tem que se dirigir quando eventualmente vai utilizar o sanitário. Com esta medida, houve então uma concordância por parte dos técnicos responsáveis pelas inspeções em que deram então a anuência para a reabertura da unidade. Aumentou o número de salas ou continua o mesmo? O número de salas é o mesmo, houve apenas fechamento de uma sala que tinha acesso da sala de sangue não liberado para a sala de sangue liberado. Houve então um apontamento nesse sentido, os técnicos pediram o fechamento. Nós, de pronto, realizamos então esse fechamento e fizemos esses ajustes com relação aos procedimentos, a normatização dos fluxos internos. Certo, e a parte administrativa, quem está cuidando agora, quem cuida, a mesma pessoa que cuidava antes? Não, houve várias alterações com relação à gestão. No dia 15 de julho de 2015, por determinação do Poder Judiciário, eu assumi como administrador judicial provisório. Naquela ocasião, o Banco de Sangue estava na iminência de ser fechado, tendo em vista uma dívida muito grande com relação à cota do INSS patronal. O Poder Judiciário me fez este convite, de pronto, também agradeço a confiança depositada na minha pessoa, assumimos na condição, então, de administrador. Fizemos uma reestruturação da associação, hoje composta por nove entidades, e buscamos, então, aprimorar a gestão. De lá para cá, adotamos uma série de medidas administrativas, do ponto de vista de regularizar os estatutos, estavam em desconformidade com a legislação vigente. Então, atualizamos os estatutos, aprovamos os estatutos, averbamos no cartório e adotamos uma série de outras medidas. Buscamos a certificação de entidade pública e estadual, e estamos agora nos preparando para encaminhar toda a documentação, o arcabouço documental, para buscar, então, a filantropia, que nos trará, se formos contemplar, uma série de benefícios do ponto de vista tributário. Em números práticos, se nós conseguirmos a busca do SEBAS, que é o certificado de entidade beneficente de assistência social na área da saúde, que é fornecido pelo Ministério da Saúde, nós conseguiremos uma economia de 10 a 12 mil reais mensais. Isso é muito importante para a manutenção financeira da instituição. Agora que você falou dessa manutenção, esses recursos que o banco tem, quem que patrocina o banco, ou como é que funciona, assim, o banco? O Banco de Sangue tem três fontes de recurso. Primeiro, ele trabalha em caráter complementar ao sistema público de saúde, ao Sistema Único de Saúde, ao SUS. Então, recebe por esta prestação de serviço. Obviamente que se nós considerarmos que estamos há nove meses fechados, nós não recebemos recursos olhundos do SUS neste período. Mas é uma das fontes de receitas da nossa instituição. Nós temos uma parceria firmada com a AMAL, com a Associação dos Municípios do Alto Uruguai, no qual faz pagamentos complementares. Aqui eu quero enaltecer a importância da AMAL neste período, que vem feito regularmente as suas contribuições. Nós fizemos por faixas populacionais, então os municípios menores contribuem com o valor, os municípios de porte intermediário com um valor um pouco maior, depois nós temos uma situação específica, que é o caso de Getúlio Vargas, e depois o município de Richim, que é o município sede, com mais de 100 mil habitantes. Então, isto é um valor considerável, que é feito regularmente e mensalmente por parte de todos os municípios da AMAL. E há uma fonte de recursos na prestação de serviços para os convênios, para a Unimed, para a Copa Saúde, para a CACI, para a IP, que também, por prestação de serviços, nós recebemos recursos. Então, em síntese, recursos unidos do Sistema Único de Saúde, do SUS, recursos repassados pela AMAL, e recursos pela prestação de serviços aos convênios. Quantos municípios o Banco de Sangue de Richim atende? A área de abrangência do Banco de Sangue, ou da Associação Beneficientes e Receptores de Sangue de Richim, é de 32 municípios. Ou seja, os municípios que estão contemplados na AMAL. Isso dá, mais ou menos, um contingente populacional de 220 a 230 mil habitantes. Nesta área, estão inseridos 14 hospitais, sendo que os dois maiores hospitais estão em Richim, que é o Hospital de Caridade, e a Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Richim. Nós temos 14 hospitais, 821 leitos. Então, isso, de certa forma, demonstra a importância do nosso serviço para Richim e região. Eu tenho ressaltado que o Banco de Sangue e Humanidade Hemoterápica, sem fins lucrativos, que exerce uma importância muito grande na nossa região, tanto para Richim como o universo dos outros 31 municípios. Por quê? Porque existem hospitais, além dos dois hospitais já citados aqui de Richim. E nós temos que considerar também que o Hospital Santa Terezinha é um hospital de referência macro-regional. Então, ele atende pacientes de Richim e pacientes de outras duas coordenadorias, da 15ª e da 19ª. Além do mais, ele é uma unidade de referência em vários serviços de alta complexidade. Serviços estes como terapia renal substitutiva, como radioterapia, como oncologia e como traumatologia. Estes serviços, vias de regra, necessitam sistematicamente de um aporte de sangue e hemocomponentes. São serviços de complexidade maior que necessitam de uma unidade hemoterápica na sua retaguarda. Então, aqui também há um fortalecimento da importância da nossa instituição. Certo. O que mudou nesse novo banco de sangue para o antigo? Olha, eu tenho usado a terminologia um novo momento. Desde as alterações do ponto de vista administrativo até a aquisição de novos equipamentos. Apenas para ressaltar, nós já investimos nesse período de tempo mais de R$ 350 mil em equipamentos novos. O que eu posso afirmar com muita certeza é que praticamente todos os equipamentos foram substituídos. Até porque eram equipamentos que estavam com sua vida útil praticamente chegando ao fim. Então, houve esse incremento de equipamentos novos. Nós fomos contemplados pelo Ministério da Saúde com o programa Emovida Web. Para tanto, houve a necessidade de aquisição de alguns equipamentos específicos, como computadores, impressoras térmicas, leitores ópticos. Esses equipamentos já estão junto à unidade. Nós estamos aguardando para o final do mês de setembro a vinda dos técnicos do Ministério da Saúde especificamente para a implantação deste programa, do programa Emovida, e para treinamento da equipe multiprofissional. Com este programa, nós vamos informatizar todos os processos de trabalho. Ou seja, desde a recepção até o abastecimento serão feitos através de processos informatizados. O que eu considero também para este novo momento um grande ganho, porque traz total agilidade e segurança para o serviço hemoterápico. Resumindo rapidinho, o que é este programa? Este programa é um programa fornecido pelo Ministério da Saúde para entes públicos, para unidades hemoterápicas ligadas ao sistema público. Como eu falei anteriormente, nós somos um serviço que atua em complementariedade, por isso fomos contemplados. E justamente ele visa o quê? Informatizar todo o processo de trabalho através de leitura ótica. Todos os procedimentos serão informatizados e toda a leitura será feita por leitores ópticos em contato direto, online, com o Ministério da Saúde. Sério, que interessante. E esse tempo que o banco permaneceu fechado, que tipo de prejuízo ele causou para a cidade? Olha, nós tivemos muitas perdas do ponto de vista de saúde. Por quê? Porque nós ficamos na dependência do Hemocentro Regional de Passo Fundo, que todos conhecem por Hemopasso. Nós temos que considerar dois fatores importantes. O Hemopasso está distante de Irixim, cidade sede a 80 quilômetros, o que demanda num deslocamento de ida e de volta nos casos de emergência em torno de três horas. Se nós considerarmos também a realização das provas de compatibilidade, isso demanda de mais uma hora. Então, um deslocamento e de volta mais as provas são quatro horas. Em situação de extrema urgência, este é um tempo muito longo e pode colocar como colocou vidas em risco. Nós também enfrentamos neste período, e aí não por falta de boa vontade do Hemopasso, mas sim por falta do insumo, a carência de Hemocomponentes. Em diversas situações, nós entramos em contato com o Hemopasso, especificamente na busca de concentrado de plaquetas e não encontramos isso disponível nas geladeiras. Então, que é uma situação extremamente preocupante e mais complexa que a questão do tempo. Então, dois fatores fundamentais, distância e armazenagem do produto. O que levou, então, à situação de risco e segundo o relato de alguns profissionais médicos, a óbitos. É, até porque não pode ficar muito tempo guardado, né? É, todos os produtos, todos os Hemocomponentes têm um prazo de validade. A questão do concentrado de plaquetas, apenas para exemplificar, ele tem uma duração de cinco dias e ele tem que ficar em movimento. Então, é um produto de vital importância e a necessidade de nós produzirmos aqui, voltando àquela consideração que eu fiz com relação aos dois hospitais, hospitais de referência e com serviços de complexidade avançada e que requerem na retaguarda serviços hemoterápicos. Certo, Jackson. Então, nós vamos para um rápido intervalo, a gente volta já. Você perdeu sua carteira, documentos, chaves? Vem até a Câmara de Vereadores. Alguém pode ter encontrado e deixado no Balcão da Cidadania. No setor de achados e perdidos, estão estes e outros objetos pessoais. Um deles pode ser o seu. Câmara de Vereadores a serviço da comunidade. O que é a política? Conjunto dos fenômenos e das práticas relativas ao Estado ou sociedade. Arte e ciência de bem governar, de cuidar dos negócios públicos. Democracia. A democracia surgiu como sistema de governo na Grécia, tendo a cidade de Atenas como origem. No século V a.C. teve o seu apogeu. A palavra democracia tem origem no grego demos, povo, kratos, governo. Acompanhe o trabalho dos vereadores. Sessões plenárias ordinárias, todas as segundas-feiras, às 19h. Pela TV Câmara, através do canal 16 da NET. Pela internet, através do site www.erexin.rs.leg.br ou pelo telefone 2107-7100. Estamos de volta com o Câmara Entrevista. O programa de hoje é sobre a reabertura do Banco de Sangue, que após nove meses, finalmente voltou a prestar serviço à comunidade. Então, Jackson, a gente estava falando antes, qual é a demanda dos hospitais daqui da região, dos hospitais atendidos? A nossa capacidade resolutiva é em torno de 350 a 400 coletas por mês. O que significa dizer isso? Nós temos duas cadeiras fixas e segundo normativação do Ministério da Saúde, a gente pode fazer três coletas por hora. Como nós temos duas cadeiras, então dão 12 coletas por hora. Se nós trabalharmos quatro horas, ele está em torno de 12 vezes 4, 48 coletas. Nós temos, então, capacidade suficiente para abastecer todos os hospitais da região. Apenas para exemplificar dados de 2015, nós fornecemos aos hospitais do interior por 555 concentrados de massas, fornecemos ao Hospital de Caridade 721 bolsas e ao Hospital Santa Terezinha, que é o hospital maior e de referência macro-regional, 2.184 concentrados de massas. Durante o ano? Durante todo o ano de 2015. Dá mais ou menos um montante de 3.800 unidades, que é a nossa capacidade resolutiva para abastecer Erechim e Regel. Em determinadas situações, quando nós estamos em pleno e regular funcionamento, nós chegamos a emprestar hemocomponentes a passo fundo. Nós temos essa parceria, até porque fizemos parte da rede, e eventualmente, quando há sobra no estoque, emprestar, então, para um ente público para auxiliar na distribuição. Como nós estamos vinculados ao passo fundo, nós, obviamente, entregamos essas sobras, quando há para passo fundo. Você mencionou as entidades responsáveis pelo Banco de Sangue. Quais são elas e como elas foram definidas? Bom, a instituição foi criada em 1988. É uma entidade privada sem fins lucrativos, e ela tem no seu corpo diretivo, ou seja, compõe o colegiado nove entidades, que é a Associação Comercial Cultural e Industrial de Erechim, a ACIE, o CDL, o Lions Erechim Centro, o CIN de Lojas, o Hospital de Caridade de Erechim, a Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim, a Cotrel, a URI Campus de Erechim e a ABB. Aqui eu quero aproveitar a oportunidade e ressaltar que nós estamos nos reunindo periodicamente, no mínimo uma reunião ao mês, mas há ocasiões em que precisamos nos reunir até quinzenalmente. Houve uma união de esforços por parte dessas entidades, elas têm sido muito colaborativas, e nós estamos reunindo e tomando todas as decisões de forma de colegiado. Eu apenas sou administrador judicial, mas atendo aquilo que é definido pelo colegiado das entidades que compõem a associação. Um total de quantas instituições? São nove instituições. Nós agora, como falei, o regimento, o estatuto já preconiza o ingresso de novas instituições, e é uma das medidas que nós vamos adotar agora para o próximo ano, é buscar o ingresso de novas instituições para compor o colegiado da associação. Certo. Houve uma situação, de repente um caso crítico, que você chegou a pensar que não seria possível a reabertura? Nós enfrentamos várias entraves neste período. A unidade passou por três inspeções da vigilância sanitária, todas muito criteriosas, muito pormenorizadas. Houve uma série de enfrentamentos, no bom sentido, com a divisão de vigilância sanitária do estado do Rio Grande do Sul, mas teve um momento que foi crucial, que foi a vinda da Anvisa, de uma representante da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Seria o órgão máximo atrelado ao Ministério da Saúde. Essa técnica, a doutora Cristina, especialista em regulação em vigilância sanitária, ela foi muito objetiva na sua inspeção técnica em loco, ela pontuou as questões negativas, elencou cinco fatos, e já no item da conclusão do seu relatório, já foi favorável à desinterdição. Então esse foi o momento mais importante durante todo esse processo. Ela fez uma vistoria criteriosa, minuciosa, pormenorizada, sabatinou todos os funcionários, isso durou no dia 25, no dia 26, no dia 27 de agosto, mas no final ela elencou as fragilidades, que eram cinco, e já deu uma conclusão favorável à desinterdição. No meu entendimento, foi o balizador que levou, então, na sequência, nós assinarmos um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público Estadual, aqui de Elixim, no qual nós assinamos na sexta-feira, na segunda-feira entregamos a documentação devida ao Ministério Público, que depois foi encaminhada ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário, na primeira vara cível, daqui da comarca de Elixim, proferida pelo doutor Alexandre Renner, foi favorável à desinterdição pela sua compreensão jurídica, pelo seu entendimento da relevância, da importância do serviço, então, teve um despacho, dia 1º de setembro, autorizando a reabertura imediata da associação. Quais foram as principais dificuldades para retomar o Banco de Senho? As principais dificuldades foram na esfera administrativa e no ponto de vista de ser um imóvel locado. Na esfera administrativa foram apontadas a atualização de todos os POPs. Nós rapidamente procuramos equalizar essa situação, até porque surgiu em fevereiro uma legislação nova e nós tínhamos que adequar esse documento à legislação. Do ponto de vista de ser uma sala alugada, nós não tínhamos muitas alternativas, porque a transferência para uma nova sala só será possível mediante a construção de uma unidade específica para um banco de sangue, que há uma tratativa com o governo municipal. Então, esses foram os entraves. Mas, com o diálogo frequente e permanente com os órgãos, tanto federal como estadual, nós conseguimos compor uma situação que atendesse os interesses do Estado, da região, do município, do banco de sangue, dos hospitais e, principalmente, da comunidade em geral. Falando nisso, a comunidade em geral demonstra ou demonstrava interesse pela reabertura do banco? Nós precisaríamos dos dois ou três programas para os agradecimentos devidos. Eu sou eternamente grato a todas as pessoas que acolheram a causa. A causa foi acolhida de forma unânime pela coletividade, tanto local como regional. Nós recebemos apoio de diversas empresas, associações, instituições, poder público, a mal. Eu não teria como elencar aqui todas as pessoas que contribuíram. Só para exemplificar, hoje pela manhã, nós recebemos uma doação por parte do CDL de uma televisão para a sala de espera. Apenas um exemplo de tantas outras doações que nós recebemos de várias empresas e de pessoas físicas também. Da mesma forma, depoimentos nas redes sociais, ligações telefônicas. Nós, do ponto de vista do banco de sangue e da associação, somos eternamente gratos à acolhida que a comunidade deu à causa. São pessoas aqui de Erechim, empresas de Erechim, ou de repente de todo o Estado ajudaram nessa causa? De toda a nossa região. Como a abrangência, Erechim e os 32 municípios da Mal, nós recebemos acolhida de todas essas empresas daqui, como também da região. E nenhuma empresa deixou de nos receber quando nós batemos a porta buscando aporte financeiro ou auxílio quando a causa dizia respeito ao banco de sangue. Banco de sangue, está certo. Nesse período em que ele esteve fechado, as pessoas que precisavam de transplante recebiam da onde? Tudo ficou. Quando a unidade foi interditada, houve um acordo naquela ocasião, isso se deu em 23 de dezembro de 2015, que Erechim e região ficariam sob a supervisão do Hemocentro Regional de Passo Fundo. Então as pessoas que necessitaram do insumo sangue ou de hemocomponentes tiveram que buscar em Passo Fundo ou se deslocar até lá para fazer as doações. O que ficou acordado com os órgãos do Estado é que Erechim ficaria tutelado por Passo Fundo. Nós desde o início não concordamos e por isso trilhamos um caminho incansável na busca da reabertura, porque entendemos pela área de abrangência de 32 municípios, pelo contingente populacional e pelos serviços de complexidade que nós temos aqui em Erechim, nós necessitamos ter na retaguarda uma unidade hemoterápica. É verdade. Qual é a necessidade de coleta que o banco tem hoje? Para suprir a demanda com dados históricos, nós precisamos coletar de 300 a 400 bolsas mês. Isso tem uma variação dependente de alguns períodos do ano. Por exemplo, há uma queda nas doações no período das férias, obviamente porque as pessoas se deslocam, viajam, e há também uma queda nas doações no período de inverno rigoroso, por causa do frio. Mas nessas duas situações, quando a gente chama a comunidade para responder, rapidamente vem uma resposta extremamente positiva e a gente já consegue repor os estoques. via de regra, segundo dados históricos, nós não temos problemas com relação ao abastecimento quando a unidade se encontra em pleno e regular funcionamento. Certo. De todo esse processo acontecido até agora com o banco, qual foi a lição tirada? Eu acho que a vida é uma escola. E a vida sendo uma escola, a gente tende a aprender sempre. Eu era uma pessoa muito vinculada à área de saúde, mas não vinculada à área de sangue. Estou fazendo um curso agora fornecido pelo Ministério da Saúde, denominado Planeja Sangue. É um curso que busca uma radiografia de toda a rede de sangue Brasil afora. Obviamente que eu estou incluído na turma do Rio Grande do Sul. São três módulos presenciais e dois módulos à distância, onde a gente busca maior conhecimento com relação específico à questão de sangue e hemocomponentes. Mas a interdição também levou a própria equipe, a própria associação a se fortalecer, tanto do ponto de vista de estrutura física, do ponto de vista de estrutura administrativa, do ponto de vista de capacitação da equipe. É muito importante ressaltar que nós ficamos nove meses interditados, mas não fechados. Ou seja, a equipe atuou internamente. Em que sentido? Atualizando a documentação, realizando capacitações em Paz Fundo, em Porto Alegre, em Caxias do Sul. Nós realizamos capacitações aqui com a Unimed, com o Hospital de Caridade, com a Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Ligim, com a Secretaria Municipal de Saúde, com a SAMU, com diversas áreas afins. Nós estamos com as portas fechadas para atendimento à comunidade, mas atuando internamente. Então eu entendo que este período foi muito oportuno para uma conscientização, para um amadurecimento da instituição. Ela sai desse episódio muito mais fortalecida, muito melhor estruturada e com muito mais segurança. Claro. Você estava como administrador provisório, né? E agora continua à frente do banco. Sabe até quanto tempo, ou por quanto tempo, você vai continuar? Inicialmente, o deferimento era administrador judicial provisório. Na sequência, então, passou a ser administrador judicial sem data definida para, digamos, o declínio do cargo. Nós já levamos esse assunto na última reunião do colegiado, onde estavam presentes as novas entidades, que nós temos que pensar agora na composição de um corpo diretivo. Até porque a minha permanência frente à instituição não vai ser em caráter definitivo. Eu tenho um papel a cumprir, um compromisso assumido com o Poder Judiciário, com a Prefeitura Municipal de Elixim, com a MAU e com a sociedade. Espero concluir esse ofício da melhor forma possível e que a instituição entenda que há necessidade de compor uma mesa diretora e, a partir daí, seguir os seus próprios passos. Claro. Agora, rapidinho, para terminar. Horário de atendimento, endereço, telefone? Bom, já aqui fica um agradecimento pela oportunidade e conclamo à população para que faça as suas doações voluntárias, solidárias, um objetivo de ajudar a salvar vidas. Qualquer informação é 3522 5566. A unidade permanece no mesmo endereço, Rua Joaquim Brasil Cabral, 443 Sala 1. A horário de atendimento nós vamos alterar até por recomendação da divisão de vigilância sanitária e da própria Anvisa. Vamos fazer as coletas apenas pelo turno da manhã e vamos trabalhar internamente no processamento do insumo do sangue e esperamos receber a comunidade que sempre nos atendeu a esse chamado para retomar, então, as doações e reabastecerem as geladeiras para que a gente possa cumprir com o nosso papel único que é ajudar a salvar vidas. Claro. Então, obrigada, Jackson, pela sua participação aqui no programa. Lembrando que o Câmara Entrevista passa no canal 10 da NET e você pode nos acompanhar também pelo YouTube através do TV Câmara Erechim. Uma boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho